Há alguns anos atrás, o Diversidade mostrou aqui tanto o trabalho de ação social que o Rapper Fiel desenvolve numa comunidade do Rio de Janeiro, quanto o seu trabalho musical. E hoje a gente retorna ao Rapper Fiel. Pois é, o cantor e compositor está de volta a Campina Grande e um dos motivos do seu retorno está a divulgação do seu quarto CD, que se chama Precisamos Nos Armar de Informação, que será lançado amanhã aqui em Campina Grande. E o Diversidade acompanhou as gravações do videoclipe da música que dá nome ao disco. Veja como foi. Monte Castelo, zona leste da cidade. Aqui foi o local escolhido para que um artista nascido nesse bairro gravasse o seu novo videoclipe. A relação afetiva com o lugar foi o que levou à escolha. Você percebe que na zona leste é um lugar extenso, populoso, mas não tem uma casa de cultura. Então o jovem fica na ociosidade. E na ociosidade, quem está mais perto é o espelho. Então a gente tem que mudar essa realidade. E eu percebo que no meu trabalho musical, eu posso tentar aguçar essa mudança intelectual dos jovens. Foi assim que eu mudei nos anos 90, quando eu morava na zona leste. No local foi gravado durante essa semana o videoclipe da música Precisamos Nos Armar de Informação, título também do novo CD do Rapper. A canção fala sobre a importância dos estudos e da leitura na vida de uma pessoa. Armas de fogo tem em todos os lugares da cidade, não só de Campina Grande, como em qualquer lugar do Brasil. Agora a arma que eu vejo mais potente é o intelectual. É você estudar, entender como a gente pode mudar a nossa realidade, que vivemos no dia a dia, através do estudo, da comunicação. E a música tem tudo a ver com isso e o cinema também. Por isso que a gente vai retratar essa música em videoclipe. O projeto de produção do vídeo foi uma parceria do cantor com uma produtora da cidade e a unidade acadêmica de arte e mídia. Durante os trabalhos, os estudantes colocaram em prática o que é vista em sala de aula. O pessoal tem feito assistência de direção para ele, assistência de fotografia, questão de prática cinematográfica. Uma construção de um clipe desse é bem bacana participar. O importante de um evento como esse é a gente estar trazendo, aproximando a atividade acadêmica, como esse é um projeto de extensão, da unidade acadêmica de arte e mídia, com a comunidade. Então a gente trazer esse audiovisual para a comunidade. E a linguagem do hip-hop tem tudo a ver com isso, com periferia, com mostrar os problemas sociais, com aproximar o público dessa produção. E é isso que a gente está tentando fazer com a produção desse clipe. Por entre as ruas onde o rapper fiel cresceu, era gravada uma nova cena. A ideia era também envolver os moradores do lugar. A exemplo de Alex Guimarães, amigo de infância do cantor, que atuou como figurante no clipe. Eu conto o hip-hop já faz muito tempo, mas eu vim passar a gostar mesmo do hip-hop através de Fiel, né? Porque ele é amigo meu de infância e as músicas dele são muito legais. Foi através do hip-hop que o cantor que reside atualmente no Rio de Janeiro pode traçar seu caminho, tendo como ensinamento a importância da arte na construção da cidadania. Eu também me envolvi com drogas, com armas e foi a música chamada hip-hop que me resgatou e que me deu uma consciência do que se eu continuasse naquele caminho eu só ia acabar mal. Então o hip-hop me libertou das amarras que estão aqui e eu pude emergir. E aí fui para o Rio de Janeiro, fiz lá meu primeiro CD em 2000, intitulado Mundo Cão, e voltei para fazer aqui também o hip-hop acontecer aqui. O que o sistema quer, nossa destruição, contrariar a estatística é revolução. O videoclipe Precisamos Nos Armar de Informação será lançado amanhã entre a comunidade do bairro, juntamente com o Pocket Show, onde o cantor vai apresentar as suas músicas do novo CD, além de outras atividades. Toda a população está convidada para sexta-feira agora, dia 15, está aí curtindo o novo videoclipe, Precisamos Nos Armar de Informação. O que o sistema quer, nossa destruição, contrariar a estatística é revolução. Chegou a hora de se armar de informação, nós contra nós é vacilação. O que o sistema quer, nossa destruição, contrariar a estatística é revolução.